De um lado chuva, de outro seca. A presidente Dilma Rousseff afirmou que vai derrotar a seca. A declaração foi dada durante o lançamento do programa Mais Irrigação, que terá investimentos de 10 bilhões de reais e vai atender 16 estados. A meta é irrigar 530 mil hectares de terras em estados do Nordeste, Centro-Oeste e Norte de Minas. O alvo são áreas com potencial para a produção de biocombustíveis, frutas, leite, carne e grãos. Dos 10 bilhões previstos em investimento, 3 virão do governo federal e 7 bilhões de parcerias público-privadas. Os recursos vão promover o desenvolvimento da agricultura familiar e da economia regional de forma sustentável, além de gerar emprego e renda. No lançamento, a presidenta Dilma Rousseff disse que o Brasil vai derrotar a seca com o que existe de melhor na tecnologia mundial. A irrigação permanente e terras constantemente aproveitadas, sem sombra de dúvida, são a melhor resposta para a seca. Nós queremos que a vítima da seca deixe de ser o flagelado de todos os anos para se tornar um produtor rural de sempre.